Os veículos usados em provas técnicas para retirada da carteira de habilitação podem ganhar câmeras em breve. A proposta é registrar alunos e funcionários do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará. A administração estuda intensificar a fiscalização com áudio, vídeo e telemetria no interior dos carros. Há exemplos do que começa a funcionar em São Paulo para evitar fraudes ou qualquer outro desvio de conduta. O projeto basicamente consiste no monitoramento de áudio, vídeo e telemetria do exame prático de direção. Esse projeto tem dupla finalidade, protetiva e fiscalizadora, por assim dizer. Ainda não existe prazo para que o sistema de monitoramento passe a valer. Em relação ao custo, o Detran Ceará garante que o candidato não será prejudicado. Para o Sindicato de Centros de Formação de Condutores de Veículos do Ceará, a ferramenta servirá como controle, fiscalização e proteção não só do cidadão, mas para o próprio servidor. Tudo que seja feito para ajudar na formação de novos motoristas, para ver se a gente muda uma realidade do trânsito, ver se os futuros motoristas tenham uma formação maior de educação e tudo, isso vai refletir futuramente na redução de acidentes. É bastante comum ouvir relatos do pagamento de quantias em dinheiro para examinadores na hora da retirada da carteira. Por isso, Kézia considera a iniciativa de gravar os testes tão importante para moralizar o processo. Ela já está com avaliação prática agendada. Eu acho super válido esse projeto de lei e eu sou a favor sim, porque você já vai fazer a prova sabendo que há possibilidade de alguém querer fraudar. O Detran Ceará realiza, em média, 200 exames de carro e 100 de moto diários, com índice de reprovação de aproximadamente 20% do total de candidatos. Sobre o desvio de conduta por parte dos servidores, as denúncias podem ser feitas pelas ouvidorias internas do Detran e do Estado. Essas denúncias são apuradas o mais rápido possível. Sendo confirmado qualquer tipo de desvio de conduta, o servidor é imediatamente punido.